Bom dia pessoal, bem-vindo de volta ao canal Ride with Sloan. Hoje tenho aqui um vídeo diferente para vocês, vamos até com deixa nova aos passadícios do Rio dos Mouros. Espero que vocês gostem, vou-vos deixar aqui com algumas imagens da natureza, com o som da natureza, coisa fantástica, só para vocês. Meus amigos, não se esqueçam, subscrevam, deem um like no vídeo e partilhem o canal, ajuda muito. Agradeço-vos imenso, bora pessoal, vamos lá, vejam as imagens fantásticas, até já. A tanto vídeo, acho que civilizam. Viverço. Vamos lá. 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 Vamos lá.